No dia 1º de outubro, começa o Circuito Urbano 2021. O Circuito é uma iniciativa do ONU Habitat Brasil para potencializar eventos organizados por diversos atores sobre temas relacionados ao outubro urbano. O tema deste ano será Cidades na Linha de Frente da Ação Climática. Serão mais de 180 eventos ao longo do mês de outubro, com a participação de mais de mil panelistas de todo o Brasil além de convidados internacionais. O palco central concentrará os eventos organizados pelo ONU Habitat, começando pela abertura no dia 1º, seguida pelo Dia Mundial do Habitat, duas cestas urbanas e o Dia Mundial das Cidades. Já os eventos organizados pelos demais atores serão distribuídos nas quatro linhas temáticas. Cidades sustentáveis e livres de carbono, cidades inclusivas e justas, cidades saudáveis e cidades resilientes. Os eventos serão virtuais, ao vivo ou gravados, transmitidos pelo canal do Circuito Urbano no YouTube de forma totalmente gratuita. Todos esses debates se transformarão em arte por meio de facilitações gráficas exibidas no nosso mural. Quer ampliar sua participação para além do Circuito Urbano? Você poderá conhecer e se engajar em quatro campanhas no caminho da ação. Climate Action for Cities, Cities Race to Zero, Cities Race to Resilience e o botão de doações para o ONU Habitat. Confira toda a programação e outras informações no nosso site. Esperamos por vocês a partir do dia 1º de outubro para juntas e juntos construirmos um futuro urbano melhor.